Mido, eu vou te apresentar, então não precisa chorar Eu sei que é difícil pra ti, mas soltamos a começar Mido, eu vou te apresentar, então não precisa chorar Eu sei que é difícil pra ti, mas soltamos a começar Mido, eu vou te apresentar, então não precisa chorar Eu sei que é difícil pra ti, mas soltamos a começar O amor